Almirante Bernardo, a nova diretoria do qual o senhor faz parte, ela tem muitos planos e desafios? Sim, eu acho que como o nosso diretor-presidente falou no seu discurso, esses primeiros cinco anos, quase seis anos, foi da construção da empresa, da sua criação, da sua estruturação. E cabe nós, na classe da nova diretoria, dar prosseguimento e com isso, como foi dito pelo nosso diretor-presidente, elevar a Amazú num novo patamar. E isso que nós buscamos, esses são os nossos projetos futuros, nossos objetivos que nós pretendemos alcançar, com certeza. Amazú num novo patamar.